Em Caratinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu dois homens pela suspeita de capturar e manter animais silvestres em cativeiro. Foram encontrados sete pássaros da fauna silvestre, além de duas armas de fogo usadas na caça predatória. Os militares chegaram até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. No local, os PMs viram os pássaros dentro de uma armadilha, três deles ainda filhotes. Os militares fizeram a apreensão dos animais e das armas. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.